Yeah yeah, no beat, é o city Yeah yeah yeah, hum, yeah yeah yeah, hum MH novamente, yeah, yeah yeah, hum Só na gripe tô tipo pãz, mostro os seis caminhos que ela vem No país a chuva chove deem também, no queninho sou o chefe da minha gang Só na gripe tô tipo pãz, mostro os seis caminhos que ela vem E no país a chuva chove deem também, no queninho sou o chefe da minha gang Olha no meu olho camarada, eu tô vendo tudo roxo, só repara Taca no giratem, sei que te devasta, não me ganha nem virado no girai Com esse cabelo em laranja eu faço estrada, onde eu passo o manto negro é respeitado Se mexer seu CPF é desligado, tô matando o torrateiro num estado Nessa Lambo não canso de acelerar, a Conan tá pedindo pra pilotar Sai da frente que alguém vai te atropelar, acelero na curva e não vou parar Só na gripe tô tipo pã, mostro esses caminhos que ela vem No país da chuva chove deem também, no que nem eu sou o chefe da minha gang Só na gripe tô tipo pã, mostro esses caminhos que ela vem No país da chuva chove deem também, no que nem eu sou o chefe da minha gang Gente tá tomada, o pã é o cara, passo na sua pila e juro que não sobra nada Rinei na cara, olha pra me amar, pra que padecê-lo se eu posso te meter bala Só na gripe tô tipo pã, mostro esses caminhos que ela vem No país da chuva chove deem também, no que nem eu sou o chefe da minha gang Só na gripe tô tipo pã, mostro esses caminhos que ela vem No país da chuva chove deem também, no que nem eu sou o chefe da minha gang Eu tô tipo pã, tipo pã, tipo pã Eu tô tipo pã, tipo pã, tipo pã Eu tô tipo pã, tipo pã, tipo pã Eu tô tipo pã, tipo pã, tipo pã